E aí, pessoas do YouTube! Conrado Luz aqui com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez o vídeo prometido para comemorar os 200 inscritos, onde eu vou mostrar o meu cantinho gamer, certo? Essa mesinha aqui. Então vamos começar pela extrema esquerda, pelo objeto primeiro aqui. Esse dragão que alguns de vocês já devem conhecer, aí eu usei eles em alguns unboxings. E no primeiro vídeo que ele apareceu, eu falei que ele foi presente de minha namorada. Muito fera esse dragão aqui, muito bem detalhado. Da hora mesmo, eu gosto dele pra caramba. E esse outro dragão aqui, chinês, feito à mão por um cara lá de São Paulo, eu comprei dele lá. Eu fui pra São Paulo, ele tava lá e eu comprei. Isso daqui é uma paleteira, que eu peguei mais um souvenir aí, um enfeitinho que eu peguei na Feira da Mecânica, porque eu trabalho numa empresa de usinagem e tal, e lá tem disso. Aí eu, pô, legal, vou pegar. Aí eu peguei porque eles estavam dando de brinde lá. E aqui o meu PC, basicão. Se pá, as configurações dele vão estar aí na descrição do vídeo pra quem quiser saber por curiosidade, mas não é nada extraordinário não. Um microfone aqui bem simples também, da Leadership, certo? Mas muito bom esse microfone aqui. O Darth Vader, que vocês devem conhecer também, eu uso ele nos unboxings e tal. Esse daqui é um globinho, que foi um presente de minha namorada também, um globinho de vidro, ó. Dá pra girar ele aqui e tudo. Bem interessante mesmo isso aqui. Bem da hora. O que eu ia mostrar aqui, essa ponta solta USB aqui, é que tá ligada aqui atrás da minha Easy Cap. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui ó, tá ligada aqui pra quando eu quiser fazer algum, gravar algum gameplay, eu já espeto ela aqui no USB do PC e mando gravar. Aqui o monitor, né, vocês já viram, lógico. Teclado de mouse sem fio, que eu já mostrei no outro vídeo aí meu também. Bem bom esse tecladinho de mouse sem fio aqui, basicão, só que é funcional. É bom, gostei. Meu sonzinho aqui do PC, bem simples também, tem uma entrada pra pendrive e uma pra cartão de memória aqui. Volume, os botões de modo e avanço e recuo de músicas, caso você esteja usando pendrive ou um cartão de memória. Se não, é só ajustar o volume aqui e ligar o botão lá atrás e ligar ele no PC. O que mais? Aqui é a minha TV, é um bilite. Muitos de vocês, muitos de vocês já devem estar familiarizados com ela também. Ela fica ligada no PC, por cabo HDMI. Tanto é que eu deixei ligado aqui só pra ilustrar um pouco o vídeo. E aí quando eu vou assistir um filme que é DVD, por exemplo, vocês devem ter notado que não tem tocador de DVD aqui. Tem gente que fala que pode tocar direto no Play 3, mas eu não prefiro. Então eu ponho o DVD aqui, pá, ligo no PC, ligo na TV e já era. Aí aqui, como eu falei nele, o Play 3 aqui, bonitinho. Não é novidade pra ninguém, imagino eu. Escrito aqui em cima Play 3. Belezinha. Os cabos aqui. Olha só quanto cabo. Aqui o roteador, né? Aqui o roteador, mais cabo, mais cabo. Aqui é o Modem e aqui é o aparelho de TV por assinatura da Net. Pronto, falei. Aqui ficou umas copeladas de rascunho e algumas coisas de faculdade também, às vezes. Aqui o meu iPod, tá ligado no tomada que tá carregando. O iPod Touch quarta geração, pra quem tiver curiosidade também. E meu super celular de Flip. Muito bom esse celular, perfeito. Ele tira foto, tem Bluetooth, tem Wi-Fi. É o último modelo. Não tem melhor que esse no mundo. Aqui as porcaiadas aqui, chave, correntinha, relógio e tal, que eu deixo nessa mousepad aqui pra evitar de riscar a mesa. Aqui também coisa de faculdade, com chaveirinho do Pac-Man. Sim, eu vou pra faculdade usando esse javeiro, foda-se. Quase ninguém repara mesmo. Carteira, capinha do óculos, controles da TV e da Net, como vocês podem ver aí. A impressora sem fio, que é muito boa também, da HP. Onde que tá o modelo dela aqui? HP Photo Smart Plus. E tem como colocar cartão de memória nela também. E por que que eu comprei esse modelo sem fio? Bom, porque é muito mais prático de usar. Tem um vídeo aí que eu mostro configurando o Play 3 pra imprimir foto nela. E também tem como imprimir direto do iPod nela, sem instalar nada. É só abrir o arquivo aqui no iPod e mandar imprimir. A impressora estando ligada com a rede sem fio, ele já acha e manda imprimir. Maravilhoso isso. E aqui um arrumador de caneta, sei lá como chama isso. Tem umas canetas, umas réguas aí. O que mais que eu posso mostrar? Dá mais uma mostrada geral aqui na mesa. Beleza, nada demais, como vocês podem ver. Aí é um monte de gambiarra e de cabo. Olha a tomada aqui embaixo. Olha a situação, cheio de tomada aqui. Cheio de régua, cheio de fio. Mas é, tá tudo organizadinho. Olhando por cima assim, ó, nem parece que tem tomada ligada. Mas beleza. Vou mostrar essa gaveta aqui. Que tem os jogos e o controle do Play 3 aqui, certo? Aqui no total cabem 16 jogos. Os outros jogos estão no meu guarda-roupa ali, que eu não vou mostrar. Nesse vídeo, porque tá uma bagunça. E aqui uma gaveta cheia de bagunça também. Um grampeador aqui, né? Que às vezes eu uso pra faculdade. Calculadora simples. A faquinha que eu uso nos meus unboxings. Umas mídias aqui. Um celular que não funciona e tal. E, bom, eu acho que é só isso. Eu gostaria de agradecer aos 200 inscritos. Todo mundo aí que favorita, que dá joia nos meus vídeos e tal. Muito obrigado mesmo. É graças a vocês que eu ainda tô mandando vídeo. Que eu ainda tenho vontade de fazer vídeos. Então é isso aí. Como eu sempre peço, se gostou do vídeo, Clique em gostei, adicione aos nossos favoritos. Mostra pros seus amiguinhos. Fala que eu sou super legal. Fala pra eles se inscreverem no meu canal. Olha o zoom. Então é isso aí, pessoas do YouTube. Até o próximo vídeo. Falou.